Exportar para crescer. Além de ser uma boa proposta para o crescimento econômico de uma região, é o nome dado ao evento que esteve em São Carlos, trazendo a temática inovação tecnológica e competitividade. Reunindo empresários da região, o evento foi uma parceria entre diversas instituições como a Assisque, a Prefeitura Municipal, Facesp, Sebrae São Paulo e Ciesp. O maior intuito do evento foi fomentar as exportações da cidade. Esse evento Exportar para crescer, certamente, pelo histórico desses eventos, é a trigésima apresentação desse evento do Estado de São Paulo, ele tem um histórico, felizmente, de sucesso, permitindo que empresas que não exportam, que passem a exportar, portanto o evento contribui, e esse é o objetivo maior do projeto Exporta São Paulo, que promove o evento, O evento contribui para que se aumente a base de exportadores, e nós acreditamos que aqui em São Carlos isso deverá acontecer, ao mesmo tempo que aquelas empresas que já exportam em São Carlos tem 73 exportadores, nós acreditamos também que o evento deverá facilitar o impulso das exportações aqui do município. Um evento como esse, promovido pela Assisque, em parceria com a Prefeitura, visa estimular, orientar aqueles empresários que ainda não estão exportando, que um dos caminhos para o sucesso das empresas deles é justamente a exportação. Então, essa orientação visa estimular e ampliar as exportações de São Carlos. Porque nós temos um esforço nacional, feito pelos ministérios, temos um esforço das secretarias estaduais, feito em âmbito, obviamente, estadual, e temos um esforço municipal, feito nas secretarias municipais, pelas prefeituras, no sentido de articular tanto a academia, o setor produtivo, o setor da pesquisa e inovação, para que juntos esses setores se conversem, esses setores se conheçam e ganhem sinergia e possibilidade de se consorciarem no sentido de melhorar produtos, melhorar processos produtivos e com isso aumentar a produtividade, aumentar a capacidade e a competitividade dessas empresas. Acho que tudo isso aí é uma consequência, quanto mais você exporta para a cidade, tem mais imposto, mais emprego, então isso tudo gira e isso reverte tudo para o comércio. Na realidade o comerciante não exporta, é mais fácil ele importar do que exportar. O estado de São Paulo exporta 45 bilhões de dólares por ano. São Carlos responde a 300 milhões de dólares e com os incentivos corretos e a integração entre os empresários pode aumentar esse valor. Nós exportamos em média 28 milhões de dólares por mês, é bastante, mas nós podemos melhorar isso, o desempenho. Nós temos empresas de alto valor agregado, então São Carlos é diferente de outras cidades que tem exportação de praticamente commodities, coisas assim de grande volume e baixo valor agregado. No nosso caso são exportações de alto valor agregado, então isso é importante para a cidade, importante para o país. Os empresários que participaram do evento buscam novos contatos e aprendizado em exportações. Para mim vai ser importante para conhecer o que o mercado está oferecendo, tem grandes parceiros hoje aqui, muito difícil vir até para o interior, eu fico feliz que São Carlos está abrigando um evento desse porte, geralmente tem que ir para São Paulo, então para mim foi uma mão na roda, para mim estar aqui na nossa cidade e eu estar tirando dúvidas e conversando com o pessoal. A nossa empresa ainda está incubada no Parque Tec, então mais para frente a gente vai estar precisando exportar, então esse evento está sendo muito importante para a gente já ter uma base do que é exportar, de como fazer e tudo mais. A nossa empresa trabalha com aparelhos oftalmológicos, tem um mercado nacional bom, só que o internacional tem uma demanda ainda maior, então por isso a necessidade de a gente estar aqui hoje, para aprender e agregar conhecimento.